Nesse final de semana aconteceram vários eventos na cidade de Cascavel, dentre eles, já comentei do Indomáveis Motors, outros eventos também de ciclismo e muito legal para a cidade isso aí, fomentando a economia, gerando riquezas e também atividades, né? Trazendo um pouquinho de alento, um pouquinho de festividade. E aí aconteceu também o encontro dos nossos queridos amigos, o Abutres, um encontro estadual, já estive no encontro regional em Toledo e agora aconteceu em Cascavel, super evento do motoclube, o maior motoclube do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o motoclube Abutres, juntamente com o nosso querido Roberto Nogueira, que é o presidente, juntamente com Michel, Maico, Lipe e tantos amigos aí que fazem parte da diretoria. E também lembrando que o Abutres faz todo um trabalho também voluntário e social. Tivemos aqui homenagem aos motoclubes de Cascavel, foram mais de 14 ou 15 motoclubes que tiveram aqui na Câmara, todos eles recebendo aqui as placas. E eu fico muito grato de ser convidado de vários motoclubes, de vários eventos que acontecem. Nós tivemos esses dias um evento do motoclube Exposuídos, estive presente com eles, fazendo um som, e no palco também, fazendo um som lá com a galera. Teve várias bandas, o Power Trio, também uma banda que fez um super som. Magna 74, que depois também tocou aí um super, uma levada também do tributo aí, juntamente com o ICDC. E muita gente talentosa. Então é legal isso aí, valorização. Estive lá fazendo um som eu, meu filho David, Fabrício Pardinho, e aí juntamente com o Roberto, juntamente com a Edna e vários amigos, né? É um trabalho super legal que os motoclubes fazem em Cascavel, em todo o Brasil. E não poderia deixar de falar, homenagem e prestigiar o carinho que sempre sou lembrado pela Irmandade Abutres e os demais amigos também dos motoclubes. Mas em especial, um carinho grande, gigante aí, onde conheço faz muito tempo o Roberto, a sua família, os seus filhos. E sempre quando tem alguns eventos, me chamo para poder participar, bater um papo, congraçamento, envolvimento juntamente com os motoclubes. E lembrando novamente, não só as atividades que eles fazem, mas a parte social, que é muito importante também, né? A valorização de todo o trabalho dos motoclubes aqui. E essa linha de frente da atuação do Abutres é muito legal, tá bom? Então vida longa ao motoclube Abutres também, onde nesse encontro aí foi estadual e a sede foi Cascavel. Muito legal, tá? Então um abraço, Roberto, toda a equipe da diretoria, todos os irmãos aí do Abutres, tá bom?